A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? O que é isso? Obrigado. 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 é que o que você quer chegar agora? dona dona môma vairi dizer para você fazer isso ai meu Deus cuidado com o que é meu Deus que é meu Deus sabe que é meu Deus porque é meu Deus porque é meu Deus eu as fãs nós temos alguns bons nós temos alguns nós temos alguns que tem outros a gente se pôser todos eles estão fazendo o futebol aqui no caso, não adianta que trouxas todos eles não adianta que trouxe todos eles não adianta que trouxe o pessoal não adianta que trouxe todos eles quem está a pressa para vocês? não lembra do mesmo eu quero ir ao menos o que você está querendo? sim, o quê? ooooo ooo ooo ooooh blanquista nesse momento eu tenho até cali, eu sei que estou fazendo o jogo Não, 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 não. Oh, juje para isso! Não, eu juje para isso! Juje para isso, que é isso! Que é isso? 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 Eu jujei! Eu jujei! Como... Como... Se que isso vai acontecer... Se que isso vai acontecer, você não tem que ser mais distinto. Mas se que isso... Se que isso... Você tem que ter uma possibilidade para você. Nós estamos aqui na minha vida. Para orar Para orar E aí E aí Cadeiro Se tiver no mães, se torne, no destino, se torne, se torne! Se torne, se torne! Por favor, por favor! Oh, oh, oh! Eh, eh eh! Ei! Ei, eh! Ei! Ei, ei! Eu sou fie ela! Eu sou a uma mulher que vocês lhe ajudaram! Ei! Eu sou o maio! .蒼 relação . A todos sonhos ia. Não decolhe nossa mulher. A todos os países vem lá em cima. Mas Vias não tem necessidade. Mas não tem necessidade Mas não vai dar para mim... Você vai dar para mim o senhor, senhor, senhor! Vamos, você vai dar para mim você, senhor! Vamos, você vai dar para mim isso! Vamos sair da lura e irá... Vamos fazer todos os aplas. Não vamos fazer todos os outros. Vamos fazer todos os aplas. Vamos fazer todas as aplas. Isso é o que a mamã. Isso é o que a gente pode dizer. A gente sempre vai ajudar. Não é a mamã. Que para o papão? O que você está falando? O que você está falando? Quando a gente começa de vir, a gente que vem pra gente pra gente sair daqui, e para que a gente se reflete em casa? E então eu dialogues para a gente pra gente sair daqui. O que é isso, uma vez que a gente está fazendo uma forma dessa? O mesmo tempo vou dar essa condição da escola. Não, não sei se farei para mim. Não, não sei se farei para nós. Não sei se fazer muito melhor? Não sei se fazer muito melhor. Se você é virado a ganhar, está先生 que está com certeza que esse período me подумava ao dia. Quem está estão vindo a todos vocês? O primeiro, todo mundo teve que estar livre não rod outras. e é isso que, como é artistmas? oi a mas, a essa bonha a que ela quer dizer, a que ela quer dizer pronto a fazenda? o meu sobradorar bur burrava? Eu vou passar por dois meus filhos para ficar pra não. Você consegue falar sobre o que tem escrito para você. Você pode passar por uma letra para a Jirimi, com seu sorvete ou com seu celular, você pode passar por towardinha? Para fazer isso aqui. Para fazer isso, você pode passar para o que você vai vir agora ou não. Então, você pode passar na letra? Não, 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 não. Não, 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 não. Negóvete de parce que o que l!" Mas affectos muito maior de semifes, como накuras devem ir tiver o valorado. Olha, confio porque devem ir embora! Isso é uma próxima como vem o criado! Fazendo almost reais em muito instigância! Estamos todos os mundiales. gone para acessar chegar. Essa é a fé que vemstate散ar, conhecer mais que queramac Stronger,辜 pai. Ela's está fazendo em pedro secretário, ae, ae. o o que commencer é que vamos no tempo então vamos lá vamos lá não vamos lá não vamos lá não vamos, vamos lá vamos lá o vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá Não, 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 não. Não t hopa assim! Hoje Еn fute! No before! Depois, eu não estou aqui para mais vocês estão aqui! Então eu vou fazer 73 pessoas 63 pessoas 63 pessoas Vem aqui com o quão ele é? Vem aqui, não tem 2 filhos! Não tem como que ele vai fazer! Vem aqui! Quem estáannonciando? Até mesmo como quem! A propósito, a propósito, Você não vai te ajudar a te ajudar o nosso filho ou o amor, mas sonho ali é meu amigo. Vou te mostrar, vou te mostrar, meu amigo. Obear, o senhor, o senhor, o senhor. Mas o senhor, a escolhido o senhor, o senhor. Você pensa, qual é o senhor Balbran? O senhor? Não, não, não. Você quer que você esteja? Você quer que você esteja? A 기�aço não é isso! Ele tem que ligue sua volta! Ele quiser fazer! Ele quer terminar de Black Sourinho! A minha hora é só! A minha hora! A minha hora é que eu crescer esse ano, ele quer falar com Jeremi! Vê esse um dos que eu não me escuchejamos um escudo! Ele não havia, ele não foi uma chance de ter... Que eu mmol caso de Jeremi? Certo! Certo! Certo? Já em que não happenedo? Certo! Desde 2008 do ano DE quando eu me mô . Eu sou o que você fez? Então eu sou o que você fez? Não, eu não tenho certeza. Quem é que eu sou o que eu escolhi? Eu sou o meu pai DJ para cada filho. Eu vou dizer que cada filho ia comer. Eu vou dizer que cada filho ia comer. Eu vou dizer que... A CIDADE NO BRASIL 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 Mas eu digo que, se Então, eu como eu os alheiros e não quero um alheio, eu acho que eu caso um alheio como um alheio que tem um alheio que tem um alheio que é um alheio que tem um alheio. Eu escrevi um texto que todos os artigos que deixaram ao fato dele. Então eu quero que aqui, todos os alheios estão acutados em um alheio, mas o que eles podem te ajudar. E não tenho garantido que eu portei contra um alheio que eu sou. Quem é que nós falamos de confiança? Quem é que nós falamos a Cotox? Para fazer a Cota e a Cota e a Cota é o que nós falamos. Ok. Vamos lá em casa com Coda. Ele vai solucionar você. Você pode fazer uma letra. Ele vai solucionar você. Ele vai solucionar você. a o Mãe, Mãe, Mãe! Vocês dizem que eles precisam teráley a vida, eles precisam estarão fazendo esseisco ecolith. Vocês demandam que agora eles vão fazer uma criação. Portanto para fazer uma das criação. Portanto para viver bem government. Portanto para viver сейчас, São 60 anos, não falo exagerado, porque dizem que todos os passos são os outros, mas eles são capazes. Mas eu tenho que decidir que eu tenho que pagar a escola para você. Mas eu tenho que fazer isso em todos os lados, todos os excepsos. Faça isso para você. Eu tenho que compreender. Eu tenho que desejar que você mesmo respeita o mundo, que você tem que fazer realmente. Não falo exagerado, mas eu tenho que pagar. Mas para a escola, eu tenho que pagar a escola. Mas eu tenho que pagar a escola. Mas eu tenho que pagar a escola. E, como eu tenho aí, eu tenho que pagar a escola, ele vai ter que pagar a escola. Tem que pagar a escola. Tem que pagar a escola. Não sei se não, não é. Para que essa minha escola possa pagar. Ele não vai pagar a escola. Nós aso de não. E, bom? isso eu vou botar aqui aqui vamos O que esse é que vai acontecer? Bebe, bebe, bebe. Secarem! O que é que vai acontecer? O que vai acontecer? O que vai acontecer, Marçote? O que vai acontecer? O que vai acontecer? Ok, ok. Mas é tudo para o carro e ficou 4 milhão aqui. Quero fazer isso aqui. Vamos lá. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não.